. . . . . . . . Na verdade, eu só vou ler um pouco, as perguntas estão todas aqui, aí eu evito me chamar. Ah, passa a mão, claro. Ah, pareceu 625, tá? Eu... Na verdade, tá. Tá. Só não tem nada. Galera, vocês estão vendo alguma coisa? Estão ouvindo a gente? People will start to ask questions. Yep. I don't know. Vocês não me respondem. Estão ouvindo a gente, ouvindo a gente. O que eu queria fazer é abrir uma nova aba aqui. Porque não está atualizando a tela. A gente... O que você está conectado aqui? Só não me deixou. Sabe quando não aparece ninguém falando? Não, não está lá. Não, não está conectado. Oi. Bom, gente, eu sou a Gabi Lopes e a gente está conversando aqui, a Tweet can com a Cher. Obviamente, ela fala inglês, então eu vou fazendo as perguntas para ela e traduzindo aqui para você. Então, eu vou te dizer, como você está em Brasil para a primeira vez? Eu queria ir para o Brasil por um tempo, porque eu descobriu que eu tenho muitos fãs de brasileiros. E, enfim... E me parece que é bom então ter bom estar aqui um pouco de três anos com a Brasilia. Sim. Então, todos dizem que as pessoas estão tão tão meaguores. E o que você acha sobre os brasileiros? So far, eles têm sido muito respeitados. Eles não têm invadido o meu espaço pessoal, o que é muito raro para vir. Eu vou em muitos países e os brasileiros são respeitados. E você está emocionada com o pessoal? Oh, muito emocionada. Eu acho que... Nervous? Eu estou sempre nervosa. É muito estranho se eu não fosse nervosa. Mas eu estou muito emocionada, e eu acho que os fãs estão também. E o Brasil, todos dizem que o Brasil é o Brasil. Eu acho que o Brasil é o Brasil. Eu ainda não vi muita coisa. Eu não tive a chance de ir para o shopping, ou algo assim. Se eu tiver a chance, eu vou poder ver se os brasileiros estão indo para o fashion pad. Então, vamos ver as questões de França. Tudo bem. Todos dizem que eu te amo. Todos dizem que eu te amo. Friends... Você usa os brasileiros? Não. Não. Eu não me pegue. Sim? Não, eu não. Eu não vou para o bairro. Não vou para o bairro. Então... Todos dizem que você está emocionada, nervosa. Você conhece a banda no Brasil? Você conhece alguma música sobre o Brasil? Artistas? Eu não. Mas isso é o que eu estou esperando ouvir aqui, e quando eu fizer o festival. Eu sei que há muitos artistas brasileiros que vão estar lá, então eu posso ter a chance de ouvir alguns homens. Sim. Ah, você conhece o Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Hum? Você vai para o Rio de Janeiro? Ah, eu vou para o Rio. Ah, legal. E... Sim. E você quer saber o Cristo Redentor? Oh, o Piscatio? Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu gostaria de ir e ver. Ah, está com isso aí. Ah, está com isso aí. Bom, galera, é isso. Vocês sobraram um pouquinho esse cachete. Ela disse que ela está bem ansiosa para o festival, era um pouco nervosa. Ela também disse que ela viu pouco sobre o estilo brasileiro, mas ela gostou. E é isso, então... Foda isso aí. Então, o mundo vai tremer em São Paulo, no dia 23, 24 e 25, com a Thierry, na primeira vez aqui no Brasil. Com o NX0, Paulo, Fresno, Strack, College Eleve. E é isso, 23 em Recife, 24 em Rio de Janeiro e dia 25 em São Paulo. A gente espera vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Veja aí. Tchau, tchau.